Estamos de volta e agora a gente vai para aquele quadro super saboroso, papel e caneta na mão, para você anotar a receita de uma panqueca proteica. Bom dia, Jaqueline! Bom dia! Seja bem-vinda aqui no programa Por Você. Primeira de muitas vezes, hein? Bom, você escolheu hoje uma receita de panqueca proteica, hein? Isso! Por que você escolheu essa panqueca? Por que ela é proteica, hiperproteica? É isso? Isso, ela pode estar entrando no hiperproteico por quê? Porque eu vou estar acrescentando o leite, o líquido, e vou estar acrescentando mais o leite em pó. Então o teor de proteína vai estar aumentando. Então nós vamos usar o leite normal e o leite em pó. Então o que acontece? A recomendação que eu vou estar dando por essa panqueca vai ser um pré-treino e um pós-treino também. Ou pré-treino ou pós-treino. Que maravilha! Porque a gente tem a junção do carboidrato e a proteína. Então indicado a um pré-treino e também como um pós-treino. Ó, você que gosta de malhar. Bom, fala pra gente todos os ingredientes que vai nessa panqueca, então. Tá. Eu, vocês vão estar acrescentando duas colheres de leite em pó, um ovo inteiro, duas colheres de azeite, três quartos de aveia e três quartos de leite. Pode ser leite integral ou leite desnatado. O mel também? O mel é pro recheio. Pro recheio. Porque assim, eu fiz a opção de estar recheando com a banana. Hum, que delícia! Então ela vai ficar doce, é uma panqueca doce. Isso. Muito gostoso. A banana por quê? A banana, ela contém fibra. A fibra, ela auxilia na absorção da proteína. O que você coloca primeiro? Então primeiro vamos acrescentar tudo que for líquido, né? O leite. Nós temos aqui a quantia pra uma ou duas panquecas. Uma panqueca. Uma panqueca. Bem grandinha. Ovo. E o azeite. Então primeiro vai bater? Os líquidos. Os líquidos. Isso. Precisa desligar pra colocar o resto dos ingredientes? Por conta de estar batendo, né? Então eu prefiro estar desligando pra não estar voando. No liquidificador é mais fácil porque já dá pra ir acrescentando. Certo. O que que vamos fazer? Agora eu vou colocar o que é sólido, né? A aveia. E o leite em pó. Então a gente tá acrescentando o leite em pó pra tá aumentando a quantidade de proteína. Eu já untei a frigideira, né? Com azeite, né? Com azeite. Já tá untada. E vamos tá deixando ela pré-aquecida aqui. Vamos ligar o fogo já, né? Vamos. E agora é só colocar a panqueca? Agora é só colocar a panqueca. Ela fica grossa, né? Fica bem grossa. E pode ir espalhando. Isso, por conta da aveia, né? Agora nós vamos colocar a banana, né? Eu já piquei aqui, ó, uma banana, né? Uma banana nanica. Como que a gente vai colocar? Quem quiser tá usando o recheio com carne moída também pode. Aí vai virar uma panqueca salgada, né? E entra mais como uma hiperproteica porque vai ser com carne, né? E o mel? O mel também. Vamos jogar um pouquinho. Agora vamos tá fechando ela assim. Se alguém quiser colocar nela também... Também pode pôr. Muito bom. Sem problemas. Gente, olha o tamanho da panqueca. Bota hiperproteica nisso, hein? Meu Deus! Olha isso. Olha a fumacinha, Paulo. A Jaqueline falou que eu não tô nem acreditando. Ela, questão de calorias, 70, 80 calorias? Só isso? Aproximadamente 80 calorias. Só isso? Essa panqueca inteira? Ela fica grande porque a gente espalha ela na futebol, né? Tem uma banana aqui, né? Isso. Lembrando que ela é importante e legal ser consumida antes do treino, né? Um treino e um pós-treino também. Jaqueline, você atende nas academias, né? Isso. Eu atendo aqui no Oswaldo Cruz. Na Academia For You. For You. Toda sexta-feira. E agora também vou estar atendendo de segunda a quinta-feira na Academia Corpus, em Rinópolis. Do Adriano? Do Adriano e da Débora. Olha, um beijão, Débora e Adriano, que eu conheço eles há muitos anos. Lembrando, Maíta, que ela também pode ser feita com a carne moída e com o frango grelhado, desfiado. Também tem essas duas opções. Uma delícia. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Imagina, eu te agradeço. Gente, pode fazer essa panqueca. Se você perdeu a receita, acesse o portal do SBT. O portal está aí no seu vídeo. Maravilhosa. Chegamos ao final de mais um programa. Tenha um ótimo sábado, um excelente domingo e uma semana super produtiva. Fique com Deus. Né? Até lá. Tchau.